Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo. Ai meu Deus! Gente, eu me cortei, mano! Gente, tá doendo o bagarai, mano, olha só. Ah, meu Deus, eu não vou conseguir fazer esse vídeo. Tá muito ruim, mano. Enfim, brincadeiras à parte, isso aqui é cenografia. E é isso que a gente vai ver. A gente vai abrir um kit que eu, Rafa Nunes, eu pesquisei muito na internet. Eu não achei ninguém, mano. Eu achei a pessoa mostrando como faz corte, como faz coisa. Mas mostrando os itens, falando um pouco, eu não achei. E é isso que eu vou fazer. Então se tu quer ver eu fazendo maquiagem, tipo isso aqui, como faz, mano, eu vou explicar aqui. Eu não vou fazer, eu vou explicar como é que eu fiz, como é que eu botei. Tem muita gente que... Mano, eu acho que tem muita gente que se interessou. É esse kit aqui da Color Make, ó mano. É o kit para efeitos especiais maquiagem artística. Contém massa para caracterização, Color Make, sangue artificial, queimadura artificial, uma espátula e um manual passo a passo online. Que a gente pode fazer aqui, ó. Ó que top. Mano, essa caixa é muito top, ó galera. Ainda diz o que tem aqui de novo, Color Make. Enfim, daí deve ter algumas especificações, redes sociais. E é isso, gente. A gente vai fazer unboxing, né. Eu vou mostrar para vocês, mas eu já... Nossa, desculpa. Mas eu já abri e fiz, inclusive, uma trollagem aqui no canal. Porque é especial de Halloween. Então todo dia está saindo um videozinho top bagará. É dois, três vídeos de especial de Halloween. Então a semana toda vai ser assim, uma loucurada de Halloween. Então galera, inclusive eu vou fazer outras coisas, tá gente, com isso aqui. Então fica ligadinho aqui no canal se quer aprender. Vou decorar quarto. Vou fazer um monte de coisa de Halloween. Não só assustar a pessoa e tudo mais. Então, espero que vocês curtam. Vamos lá, gente. Já falei, a caixa essa aqui é muito top, ó. Topzinho, Color Make, olha só. Olha só. Kit para efeitos especiais, maquiagem artística. O que vem, Rafael? Já mostrou ali, ó. Ele vem assim, ó. Exatamente assim, ó. Nem mais, nem menos. A gente pega o primeiro item mais importante, que é a massa para caracterização. O que eu fiz isso aqui, ó galera. Eu fiz exatamente isso aqui com essa massinha, ó. Mano, eu não... Foi a primeira vez que eu fiz, galera. Então, não dá nem para dizer que... Nossa, é muito difícil, ó. Primeira coisa. Vamos lá, igual blogueirinha, gente. Deixa o like para nós. Color Make, massa para caracterização e efeitos especiais. 60 gramas, beleza? O que mais que tem aqui, ó. A espatulazinha, ó. A espatulazinha que eu já usei. Ela é bem malhável, tá gente, ó. Ela é bem malhável, ó. Inclusive, eu já usei, né. Acabei de usar. Minha primeira maquiagem, mas eu estou muito orgulhoso de mim. E para encerrar, ó. Não tem mais nada, gente, ó. Ó. Ó, não tem mais nada. Vem isso aqui para separar os negocinhos. Eu até acho que deveria vir mais coisa, galera. Eu paguei... Antes que vocês perguntem, eu paguei 30 reais. E vem isso aqui, ó. O vermelho é o sangue falso. Tá ali, ó. Sangue artificial especial para efeitos e queimador artificial efeitos especiais, ó. Enfim, eu usei um pouquinho para... Como é que eu fiz, ó, gente? Primeiramente, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Eu abri esta massinha, ó. Ela vem super bem protegida para não ressecar. E daí tu fala assim, ó. Ela é bem dura, ó. Você pode ver aqui, ó. Ela é bem dura, ó. Mas daí tu vai pegando um pouco e vai mexendo ela, ó. Vai mexendo até ela ficar um pouquinho mais malhável, ó. Ó. Fácil de mexer. E daí quando ela ficar bem malhável, vocês pegam um pouquinho e já passa assim, em pasta. E faz mais ou menos no tamanho que vocês querem. Onde vocês querem a assadura. Não sei, mano. Machucado. Não sei o que vocês pretendem fazer, né. Eu quis fazer um corte. Porque ia ficar mais, né. Daí eu passei ela nessa área, ó. Nessa área. Eles dizem para te molhar um pouquinho. Vocês podem ver que tem as pontinhas que já ressecaram, né. Eu estou um tempão já. Vai fazer uma hora que eu estou com ela. Ela deu uma ressecada a massa. Então dá uma molhadinha. Daí com a espátula tu abre o corte. Que tu vai fazer o corte, né. Pega um pouquinho desse preto aqui, ó. Esse aqui mesmo. Pingo um pouquinho dentro. E galera. Eu comprei mais coisa, gente. Eu comprei mais coisa. Eu não usei. Mas eu comprei. Eu vou mostrar para vocês. Se quiserem unboxing, comenta aí. Eu comprei isso aqui, ó. Cor e arte da Halloween. Eu comprei mais um sangue falso. Eu pensei que não vinha. Um delineador para fazer algum desenho. Alguma coisa. E isso aqui é muito importante, gente. Vocês tem que ter. Quem é mulher vai ter, óbvio, né. Homem é mais difícil, né. Que é um pincelzinho, ó. Pincelzinho eu comprei. R$3,00. Para quê? Porque eu botei o preto, né. Para fazer, tipo, queimado. Cor de sangue. Cor de sangue não é, tipo... Daí tu vai passar um pouquinho assim, ó. Em volta ali. Para dar essa profundidade, ó. Para dar essa profundidade em preto. Está vendo ali, ó. Está focando na minha cara, na verdade, né. Essa profundidade em preto, ó. Daí depois tu vai jogando vermelho dentro. E também vai passando assim para ficar mais real. Tu pode até meio que respingar, assim. Eu vi a técnica. Mas daí vai com pincel. Vai com técnica. Eu não tenho essas montas de coisa, né, gente. Então... Perdoai-vos aí. A minha falta de coisas aí. Que a maioria eu tive que comprar, né, gente. Eu não tenho maquiagem. Eu não tenho um monte de coisa. Então... Não estou sendo patrocinado pela Color Make. Nem nada. Inclusive, Color Make manda que a gente faz, mano. Então... É isso, gente. Não tem mais muita coisa para mostrar. Eu vou me caracterizar. Eu comprei até pó, mano. Eu comprei pó da Color Make. Para fazer um zumbi top, mano. Vou querer fazer o zumbi top. Vou... Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para mostrar para vocês. Ó. O pó da Color Make, mano. É para isso mesmo. Eu abro ele aqui, ó. Ó. Vem uma proteção e uma esponjinha para passar no rosto. Daí a gente vai se caracterizando. Mas, enfim. Vamos ver o que vai dar, gente. Vamos ver o que vai dar. E é isso. Então, espero que vocês tenham gostado. Lembrando que é a semana do Halloween, né. Tem mais isso aqui que eu comprei. Daí já é outra marca. É Coriart. Mas, enfim. Vou fazer unboxing de tudo o que eu comprei para o Halloween aqui. Para mudar o cenário. Então, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça. Comenta aí. Você gosta de gostoso? Juro ou travessura, mano? E mais uma vez. Aqui é o nosso patrocinador. Cadê? Aqui, ó. Lanchou, né. O sabor. Incrivelmente. Zumbi Juice. Eu estou até tomando aqui. Muito bom. Ainda diz aqui, ó. Eu não vou falar, mano. Vocês têm que descobrir por vocês, ó. Desvende esse sabor. Eu até agora... Eu estou tentando buscar, mano. Mas uma coisa é certa. É muito bom. Então, não esquece. Cupom Rafa Nunes. 15% de desconto. Para te comprar um energético dos gamers. E especial Zumbi Juice. Mano, está incrível. Está realmente bom, gente. Então, era isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui, mano. Se vocês pretendem fazer maquiagem. Eu estou pensando em fazer um zumbi. Um esqueleto. O que vocês preferem? Zumbi ou esqueleto? Comenta aí também. Então, gente. Valeu. Falou. E fui. E aí